Olá, como você está? Tudo bem? Deixa eu pegar o melhor ângulo aqui. Tava eu aqui tentando começar nosso vídeo ao vivo, né? E não tava conseguindo me lembrar como é que iniciava o vídeo ao vivo. Gente, velho tem disso. Olá, Rose, seja muito bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegando. Seja muito bem-vindo. Cadê vocês? Bora conversar. Estamos aqui reunidos para mais uma conversa, mais um bate-papo. Oi, Fernanda, tudo bem? Sobre o livro A Força Boa do Lado Obscuro. Hoje nós vamos estar conversando sobre o capítulo 3. Deixa eu abrir aqui esse capítulo para te contar o nome que ele tem. Capítulo 3. Oi, Lu, querida. Oi, Rose, querida. Por que é bom... Olha o nome do capítulo, né? Por que é bom não estar bem? Lelê entrou. Como vai? Deixa eu acenar. O Rick também já tá aí. Olá, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo científico da psicologia positiva, um estudo da felicidade. Esse vídeo fica aqui, depois ele sobe lá para o meu canal no YouTube, Lucimar Delaroli, do qual eu já peço que se você não se inscreveu, se inscreva, dê sua curtida, comenta, compartilha e manda aí para o universo para mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo sobre felicidade. Lá nós temos playlists, né? Estudamos o jeito Harvard de ser feliz, o cérebro e a felicidade, estudamos Mindset e agora estamos no quarto livro que é A Força Boa do Lado Obscuro. A minha amiga Fernanda tá dizendo que não tá bem. Fernanda, se houver algo que possamos fazer por você, tá? Se quiser falar no privado depois também, estamos aqui. Esse capítulo, que é o capítulo 3, que também teremos que fazer de duas vezes, porque é enorme, ele fala porque é bom não estar bem. Começando para ver se tem alguém aqui lá da Porto Seguro, onde eu estive ontem fazendo uma palestra maravilhosa do Outubro Rosa, onde estivemos conversando sobre a felicidade feminina, os mitos da felicidade, os princípios da felicidade, e foi uma delícia, uma arrastão de pessoas aqui para o Instagram, lá para o canal. Fiquei muito honrada, muito contente, tá bom? Então, vamos embora começar? Vamos embora começar? O povo tá chegando aí. Cadê as minhas, meus coraçõezinhos? Cadê nossa interação? Ah, 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 peraí, quem mais tá por aqui? Rose, Lelê, tá o Rick, tá a Fê, quatro pessoas online, por enquanto tem pouco. Vamos chamando, né? Vamos aguardar. Bem, gente, como sempre tenho minha colinha, o capítulo começa falando assim, muitas vezes a raiva, a indignação, o medo, o susto, eles estão muito importantes na nossa vida. O medo de perder ou o medo de sofrer danos aciona em nós gatilhos, às vezes o gatilho que faltava para a nossa mudança. Às vezes ele aciona a emoção desagradável, o medo, a raiva, a injustiça, a indignação, o odinho, o ranço, a sofrência, ele dispara na gente o comportamento de ir à luta, de busca, busca por ajuda, busca por alternativa, busca de uma solução. Às vezes é quando a dor não dá mais conta é que a gente se mexe. Inclusive tem uma história que o professor meu contava, oi Elisiane, seja bem-vinda, oi Ana Lúcia. Um professor meu contava essa história que tinham dois camaradas conversando e tinha um cachorro relativamente próximo que o uivava com tanta dor, com tanto sofrimento, sem parar. E um dos caras sabia que o cão era do segundo, do segundo interlocutor. E aí ele falou assim, nossa, mas por que esse cachorro chora tanto? Ele falou, porque ele está sentado em cima de um prego. Nossa, mas por que você não ajuda ele? Quando a dor de estar sentado em cima do prego foi insuportável, ele levanta e se mexe. Olha, cruel, né? Mas é sobre isso. Às vezes a gente precisa da dor, da raiva, da ansiedade, do medo, do sofrimento para impulsionar na gente aquela atitude, aquele passo que faltava. Oi, Aninha, coisa boa você aqui. Semana que vem a gente se vê, né? É, para acionar na gente aquela ação que faltava para a mudança, tá? Então, ontem, conversando com as mulheres, tinha lá uma quase chará, a Lucimara, que ela contou do diagnóstico de câncer dela. No nosso grupo também temos a Carlinha Vaz, que está aí atravessando esse momento difícil e ela vem narrando, né? Precisa vir uma coisa forte, pesada, para que a gente às vezes acorde e reveja, ressignifique a nossa vida. É um pedido de separação, é um pé na bunda, é um ser desligado, ser demitido, é ver um filho entrando num caminho sem volta, é passar por uma doença, é passar por um luto. Às vezes esses momentos dark power range na nossa vida são aquilo que faltava para a gente conseguir acionar a motivação de mudança. Faz sentido isso para vocês? Quem aqui... Oiê, Xandré, tudo bem? Quem aqui já não passou por uma dor, por um dissabor, por uma perda, por um luto, por um sofrimento, que foi o gatilho que faltava para você mudar seu padrão de vida. Diz assim que é quando a água bate no queixo, para não falar em outra coisa, é que a gente começa a se mexer, né? Então, gente, quando nós evitamos ou maldizemos as situações difíceis da nossa vida, nós estamos nos privando de olhar para nós, de crescer, de aprender, de evoluir, porque o objetivo da nossa encarnação nesse planetinha aqui, nessa terceira dimensão, é evolução. E eu conheço, não é um nem dois, são inúmeros casos de pessoas que disseram que saíram da tempestade mais fortes, mais resilientes, encontrando o seu propósito. Ontem, na palestra, a Lucimara, lá da Porto Seguro, ela falou assim, olha, hoje eu agradeço o câncer que eu tive, porque foi através de ter... Claro que eu não quero ter de novo, claro que não vou romantizar de falar que aquilo foi maravilhoso, mas eu agradeço, porque foi ele que me propiciou olhar para a minha vida e encontrar quanta energia e tempo eu perdia com pessoas e situações que não tinham, depois desse problema que eu passei, a importância que eu dava. Quantas pessoas maravilhosas eu encontrei, quantos, ela diz, quantos anjos surgiram na minha vida. Equipes médicas, amigos, parentes, fortaleceu, ela dizendo, fortaleceu meu casamento, fortaleceu meus filhos, tive a oportunidade de ensinar aos meus filhos como atravessa uma situação difícil com resiliência, com resignação. Ela conta que aquilo aumentou a esperança, o otimismo, a fé, a religiosidade, aumentou a capacidade dela de apreciar as pequenas coisas da vida, aumentou a gratidão. A Ana está comentando, esses acontecimentos nos fazem crescer, eles existem justamente para nos fazer crescer. Então, gente, não há ser humano nessa face da Terra que não passe por problemas, e esses problemas visam a ser mestres, nos ensinarem, tá? Então, a gente brinca que é assim, a dor chegou, chama ela para tomar café. Senta com ela na mesa e fala aqui, Dona Dor, vamos na real aqui. O que você está me trazendo de recado? Oi, Lídia, coisa boa, você está aqui. E aí, tem um subtítulo nesse capítulo que fala assim, Por que o mal pode ser mais potente do que o bem? É porque as coisas ruins são mais potentes do que as coisas boas. Por que, gente, nós reagimos de uma forma mais intensa e duradoura nas situações negativas do que nas situações positivas. Isso, gente, faz parte da nossa herança evolucionária. É uma planta amarga que a gente pode ter comido, que tem um cheiro ruim, uma cor inadequada que faz com que você não se envenene. É um cheiro ruim que desperta em você um nojo, um sinal de alerta. É um ambiente estranho, é uma atitude estranha da outra pessoa. É uma certa negatividade, uma certa agressividade, um certo perigo. Nós temos que estar com o nosso sistema alerta para as coisas que nos colocam em risco, em perigo. Então, é óbvio que a descarga, inclusive, de neurotransmissores, de hormônios, nos fazem ter reações mais intensas. Uma pesquisa, então, ele fala assim, nós podemos ver na nossa cara o efeito de um dia ruim. Num dia ruim ou numa noite ruim, no dia seguinte, você está um bagaço. É olheiro, é descabelado, é mau humor, é um paladar horroroso. O seu corpo manifesta o mal que você viveu nitidamente. Se você teve uma noite serena de belo sonho, ou um dia super agradável, numa atividade muito gostosa, provavelmente quem se encontra com você não nota com a mesma clareza do que se você passou por uma situação difícil. Então, o nosso corpo é biologicamente programado para isso, para intensificar a experiência ruim como forma de nos alertar. Mas nós já estudamos nos outros livros que a gente pode também neutralizar um pouco essas memórias, essa reação, essa intensidade. Não para colocar um óculos de lente rosa, onde você vê tudo lindo, mas um óculos de lente rosada, onde você estira do mal o bem. Está fazendo sentido isso para você? Oi, Paulo, seja bem-vindo. Então, olha que interessante. Tem uma pesquisa aqui no livro, que diz assim, quando nós temos um bom sexo no nosso casamento, isso afeta o nosso relacionamento em cerca de 20%. Então, coisa boa, ter uma ligação sexual boa com o seu parceiro. Mas se você tem uma ligação sexual ruim, isso afeta entre 50% e 75%. Então, como que o negativo é mais marcante do que o positivo, tá? Lucilene, vai chegando aí, seja bem-vindo, tá? Um outro ponto. Você sabe muito bem descrever por que é que você não gosta de uma determinada pessoa, por que é que você não gosta de uma determinada situação. Exatamente o que aconteceu que faz com que você tenha emoções desagradáveis em relação a determinadas circunstâncias. Mas as agradáveis nem sempre são tão claras assim para serem definidas. O nosso próprio repertório de palavras e adjetivação para as emoções positivas é mais empobrecido do que para as emoções negativas. Então, aqui eu falo ranço, sofrência, tristeza, raiva, rodinho. Tudo tem essas piadinhas. Mas e para o bem? Esperança, amor, gratidão, bondade, já não tem a mesma precisão no nosso vocabulário. Precisa estudar bastante educação emocional para a gente ampliar esse repertório, tá? Então, um ambiente sujo, um ambiente mal cheiroso, uma pessoa grosseira, uma pessoa mal educada, ela tem a capacidade de provocar em você reações físicas que são protetoras de que você está entrando ou possivelmente entrou numa situação desagradável, desconfortável. Ela acende um alerta em você para você evitar aquela situação. Já lembrar dessa negatividade, registrar aquilo como um aprendizado de proteção. A Fernandinha está aqui, Fê Pimentel, deixa eu dar uma cenadinha para ela. A Lucilene também já entrou. Então, mas se você está diante de uma pessoa bacana, limpinha, cheirosa, bonitinha, afável, um lugar limpo, organizado, um prato bem servido, se você não tiver antenado para gratidão, para o savoring, que é a apreciação da beleza, provavelmente aquilo passa batido e você fica fixado naquilo ali que está como desagradável, né? Então, essa é a nossa constituição, isso é o que nos torna humanos, tá bom? Seja bem-vindo, William. Coisa boa você estar aqui. Estou contando do nosso evento ontem. Oi, Berna, delícia você estar aqui também. Então, lembra que negatividade nos trouxe até aqui, é herança evolucionária. Os mais otimistas, eles eram menos atentos. E isso daí é um outro ponto importante. Geralmente, a avaliação negativa nos traz sobrevivência, alerta, prudência, cautela para a gente evitar ou sair rapidamente de situações e circunstâncias desagradáveis, tá? Se eu te pedir para escrever uma lista com tudo que vem na sua cabeça ligado a emoções negativas, essa lista será maior do que a de emoções positivas. O nosso repertório, ele é mais sofisticado para o negativo do que para o positivo, não é isso? Quem quiser ir citando as palavrinhas aí que você lembra, né? Han, Sodinho, raiva, mágoa, tristeza, né? Vai falar ali o bom. Otimismo, esperança, apreciação da beleza, que é o savor em amor, ternura, compaixão, né? Cadê as denominações, não é isso? Muito bem. Então, a personalidade irritadiça, ela tende a ser mais eficiente do que uma personalidade afável. Pensa aí, se você liga para uma central de atendimento para resolver um problema e você for muito educado, muito gentil, muito compreensivo, é possível... Ô, Berna, é possível que o seu problema não seja resolvido com a mesma agilidade e aderência ao que você quer do que a pessoa que já entra pé no peito. Então, ainda mais no Brasil, né? Nós não estamos falando de grosseria, tá? Estamos falando de irritadiça. Deixar claro na sua expressão facial, no seu tom de voz, na sua postura de que você não está gostando, né? Eu falo que é aquela rosnadinha, aquela levantadinha de canino, assim, para mostrar que não está legal. Isso serve de barreira, às vezes, para outra pessoa. E a gente vai falar disso mais um pouquinho aqui na frente, quando comentar da raiva. Tudo bem, Ana Kelly? Vai contando para mim aí se o que eu estou falando está batendo para você, tá bom? Ele diz assim, olha... As emoções desagradáveis, elas podem nos ajudar a ter mais foco e mais concentração, tá? Porque o medo do erro, o medo da consequência, o medo de desagradar, o medo de ser julgado, né? O receio de perder faz com que você fique hiperatento. Se você for cortar alguma coisa com uma faca, não muito afiada, cortar um bolo com uma pá plástica, seu nível de atenção é muito diferente se você for usar aquela facona, assim, de cortar bife, usar uma furadeira. Então, operar uma máquina, fazer uma operação delicada, perigosa, com um instrumento cortante, uma panela de pressão que pode explodir, faz com que você preste atenção. Então, as emoções negativas, o perigo, né? O sinal de alerta que liga faz com que você tenha mais concentração, mais foco e mais atenção aos detalhes. A Ana Lúcia está falando que 100%. A Ana Paula está dizendo assim, eu gostei disso. Minha personalidade irritadíssima às vezes ajuda. Sabe o que ele fala aqui, Ana Paula? Tem um exemplo claro, ele fala assim, você contrataria um advogado que fosse bonachão, brincalhão, com uma cara boa para resolver uma encrenca sua daquelas pesadas envolvendo dinheiro. Quase todo bom advogado que eu conheço é meio pesadinho, viu? Vivi, você está por aqui, minha loura? Ah, Vivi, é pé no peito advogada. A Ana, eu não conheci como advogada, né? Nossa relação é outra, então o ladodinho dela ainda não vi não, né? Oi, Marcinha, coisa boa, você está aqui? Então ele diz assim, a ansiedade e o risco de erro faz com que você tenha mais atenção, mais foco, mais concentração no que está fazendo. Se você sabe que o trabalho que você está fazendo é claro, você é pé nas costas, né? As pessoas são queridas para você, está tudo bem, todo mundo gosta de você, há uma tendência de você entrar numa zona de conforto e dar uma relaxada, né? E fazer o trabalho mais ou menos, né? Por isso que eu gosto, quando eu vou fazer trabalho, apesar do pessoal da Porto dizer que eu sou maravilhosa, sempre gosto de prestar atenção porque eu não posso entrar nessa zona de conforto, né? O William fala, eu sou muito bonzinha. Não, você fica com plaquinha de falta cinco minutos para a gente. Momento da Ana também, então seja bem-vinda. Então, gente, um pouco de estresse ajuda na performance, tá? Um pouco de raivinha faz com que você melhore a sua performance. Eu fui dar aula na pós-graduação e a primeira aula que eu dei no curso da Psicologia Positiva, a turma lá de João Pessoa, tem várias pessoas aqui, elas me adoraram, me deram nota ótima e falaram que eu era diva. E aí eu, tá, fiquei de boa. Quando eu fui para a segunda turma, com o mesmo material, do mesmo jeito, eles já deram as canetadas, né? E quando aquelas críticas vieram, eu já acendi o alerta. Então, eu já melhorei o material, já aprimorei as imagens, já coloquei outros conteúdos, eu já aperfeiçoei. Então, diz assim que o... tem uma frase que fala assim, o Corcunda sabe como ele se deita, né? Precisa, às vezes, de um certo desconforto para você encontrar o conforto no desconforto. Tá fazendo sentido isso? Muito legal. Nós também tendemos a respeitar e considerar mais as pessoas que são mais autênticas na demonstração das suas emoções. O William tá falando que ele é bonzinho, mas ser sempre muito bonzinho faz com que as pessoas também não te ouçam e nem sempre respeitem muito o que você tá dizendo, porque acha que você tem um grau de tolerância, que com ele tá tudo de boa. Então, é muito importante a gente ter uma certa autenticidade na demonstração, na manifestação dos nossos estados emocionais. Ninguém está dizendo pra você sair por aí jogando pedra nesse seu lixo tóxico, cada vez que você ficar irritado, ansioso, com medo, deprimido, chorar ou se mostrar na sua vulnerabilidade para qualquer um. Mas, um certo grau de emoções desagradáveis te humaniza. Faz com que as pessoas olhem pra você de um jeito mais empático, porque elas reconhecem que você, tal qual todos nós, é humano e tem hora que você não tá pra brincadeira, não. Tem hora que não tô podendo, melhor não se meter comigo, tá? Oi, mulher do poder, tô aqui, mulher do poder também tá. O Anselmo também já tá lá. Não, pedi lanche, meu marido queria te trazer sanduíche, gente. Eu tô ficando gorda, não posso. Queria uma coisinha natureba, mas ele tá no sanduíche mesmo. Vem pra casa, vem pra casa, vem marido. Então, falando sobre isso, aí tem assim, ó, um outro ponto. Pessoas levemente deprimidas, não estamos falando de depressão. Pessoas deprimidas, tá? Se você teve um revés, você fica deprimido, tá? Entristecida, um pouco mais acabrunhada, olha que palavra chique, elas tendem a ser mais detalhistas. Então, por exemplo, elas prestam mais atenção nas expressões fisionômicas, no tom de voz, na postura corporal. Quando ela é mais introspectiva, mais melancólica, ela tende a perceber mais nuances das outras pessoas. Ler melhor o comportamento das outras pessoas. Os felizes, os entusiasmados, os alegrinhos, tipo eu, meio passa batido, começa a olhar as coisas meio por alto. Ah, como é que tava o pessoal? Tava bem. Não presta tanta atenção nos detalhes, tá? Então, um pouco de emoções mais, menos intensas e mais no espectro, mais pra desagradáveis, torna você mais atento, mais atencioso para leituras de sinais sutis, de reação emocional do seu interlocutor. Então, melhora a sua empatia. Bacana isso, né, gente? Fiquei impressionada com isso. Totalmente verdadeiro. Por isso que ele diz aqui que quando você briga ou discute, ou tem uma DR com uma pessoa que é importante pra você, por exemplo, seu crush, você fica mais dolorido emocionalmente e fica mais atento aos sinais da pessoa. Marido tá aí, não pode me deixar mentir. A pessoa fez um tolho. Por que que você tá falando isso? Não, por que que você fez essa cara? Por que que esse sorrisinho de canto aí? Parece que fica hiperconectado em qualquer movimento sutil que a pessoa faz. Por quê? Porque o sofrimento torna você hiperativo. Quando você tá lá de boa, teve uma noite deliciosa, saiu, passeou, teve beijo na boca e outras cositas, mas no dia seguinte você tá mais assim generalista, né? Você tá mais genérico assim, né? Você não fica prestando tanta atenção nesses detalhes. Vai ver que é por isso que quando a gente tá paquerando que os carinhas ou as gurias querem ganhar a gente, elas percebem nosso brinquinho, nosso anelzinho, né? E quando já tá casada, já ganhou, só olha por alto assim, nem nota que tirou três cabelinhos da sobrancelha, né? O detalhismo está ligado à possibilidade de dor. Olha isso, né? Então ele fala, por exemplo, assim, você contrai, já falei com a Ana, né? Você contrataria um advogado alegre e boa na chão? Ou um ranzinza minucioso? Outro, você acha que o ambiente de uma sala de controle, de tráfego aéreo, deveria ser um ambiente descontraído, todo mundo brother, batendo papo, contando piada? Ou deveria ter um clima tenso, com as pessoas se rosnando? Pois é, é assim que é uma sala de controle. As pessoas são tensas e se rosnam, o que não quer dizer que elas não se gostam, nem que elas se maltratem, tá gente? Gente, ó, maltratar, ser bonzinho, no meio tem um espectro de, é um espectro de negatividade, não quer dizer perder o tom, perder a linha, né? Então, no controle de tráfego, eles controlam muitas informações, e a gente já teve aqui no Brasil aquela experiência de um avião que caiu, acho que foi na Amazônia, porque foi mal gerenciado, segundo dizem, na sala de controle de tráfego aéreo. Então, como eles precisam ser hipervigilantes, a detalhes, eles não têm muito bom humor, não. Tem que ser meio zangadinho também. A Berna diz assim, a dor é quem nos ensina, verdade, Berna? Dá pra aprender pelo amor, tá? Mas, geralmente, na dor vai mais, né? Então, ele fala também o seguinte, a ansiedade, a suspensão e o medo afunilam as probabilidades de erro, hiperfoco, tá? Eu adorei essa parte. Mas, expressar sentimentos negativos não significa despejar o lixo, o seu lixo tóxico nas outras pessoas. Então, expressar sentimento desagradável não significa criar barraco, tá? Significa você demonstrar tom de voz, postura corporal, expressão facial de que você não está bem com aquilo que está acontecendo, tá bom? Estas expressões, elas são fundamentais e necessárias pra construção do nosso patrimônio emocional, tá? Faz a gente aprender sobre os outros e aprender sobre nós mesmos. Nos dá repertório, nos dá capacidade de lidar conosco, tá bom? Então, ensina muito sobre nós, como a Berna comentou. Então, como nós desejamos ser aceito, queremos ter experiências amorosas e positivas com as outras pessoas, evitando ser julgado, evitando o dano social que o mau comportamento traz, a gente tende a reprimir, não manifestar, não falar, não comunicar daquilo que nos agrada, por medo desse julgamento. E aí vem Brenebral, fala sobre vulnerabilidade, diz, minha filha, pode esquecer, nós precisamos expressar nossas emoções, todas elas, das positivas às negativas, das agradáveis às desagradáveis. A questão é saber como fazer isso, tá? Então, aqui, ó, não expressar tem um alto custo emocional. Primeiro, que as pessoas desconfiam de você, segundo, elas passam a não te respeitar muito, né? E terceiro, às vezes, isso causa um afastamento pela falta de conexão. Quem é essa pessoa que está sempre rindo, sempre feliz, sempre alegre? Não briga, não causa mal, você está pisando no pé dela, ela fala, que é isso, essa coisa de dar a outra face, às vezes, é mal entendida, tá? Então, por exemplo, aprender, né, que as emoções desagradáveis são suportáveis, tá? Muito mais do que imaginamos. Nós temos mais mito em relação às emoções desagradáveis do que realidade. E ontem, a Lucimara, falando do câncer, disse que ela até não sofreu com a radioterapia. Ela fala, eu não passei por uma coisa horrorosa, minha radioterapia não foi boa, não foi nada que eu queira repetir, mas não foi tão ruim assim, né? Então, tem uma música do Lulu Santos, adoro o Lulu Santos, né? Ele fala assim, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão ruim, não vou dizer que foi ruim, nem pouco, não vou dizer que foi ruim, nem pouco foi assim, assim, né? Então, ele quer dizer assim, mais ou menos, aquela dor que você pensa que vai morrer, não necessariamente te matou, pode ter te tornado mais forte, né? Aquela emoção desagradável, aquela treta, aquele rolo que você teve com uma pessoa, pode ser alguma coisa que você dá conta tranquilamente dentro do espectro salutar, não estamos falando de coisa doentia, tá? Por exemplo, o tédio. O tédio pode nos dizer de que estamos fazendo mais escolhas, ou que estamos com uma mente muito fechada em relação à experiência. Essa semana, eu estava voltando de Curitiba, o voo era para sair às 8 horas da noite de Curitiba para vir para Congonhas, eis que o voo quebra, é cancelado, e vai sair às 11, não mais para Congonhas, mas para Guarulhos. Temos duas alternativas para ficar duas horas lá naquele aeroporto esperando o avião. Ou a gente se entedia, está enfesado, bravo para caramba, ou vamos procurar o que fazer. No meu caso, fiz meditação e arranjei umas moças lá para ficar conversando. Demos muitas gargalhadas e quando eu vi, estava na hora do voo. Então, o tédio, ele pode te mostrar que existe a criatividade para você ir para outra escolha, outra alternativa. Virar o seu foco para uma outra possibilidade. O foco no bem está me ensinando assim, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Mais ou menos, médio. E o Anselmo está falando que essa foi doce. Foi sim, foi muito doce. Então, ter um piti uma vez ou outra na vida não te torna nenhum monstro. Você não vai perder um amigo ou um emprego porque de vez em quando você tem um rancinho. Tudo vai depender da intensidade e da frequência com que você tem seus pitezinhos. Então, diante de emoções negativas, olhe os sinais. Olhe como sinais e como aviso. Fazer do limão a limonada. Isso aí. Pare, olhe, escute. Olhe bem, preste atenção. Tudo música aí de fantástico, lembra? Olhe bem, preste atenção. Nada na mão nessa também. Hoje eu estou toda da música. E aí, vamos entrar em raiva. Vamos falar especificamente sobre raiva. Sobre raiva, ele diz que a gente pode, a raiva pode ser útil, mas ela tem o seu preço a pagar. O preço no seu transtorno da sua saúde e o preço no dano da emoção curta. Hello! Acho que tem gringo na área aí. Ela em si não é boa nem ruim, mas é o que fazemos com a raiva que pode definir os nossos resultados. Apenas 10% dos acessos de raiva normais viram violência. Então, ter raiva não significa violência nem agressão. Mesmo assim, mesmo assim, a raiva não é igual à agressão. Estou pegando a colinha aqui, tá? Raiva indica que fomos tratados injustamente. A raiva é um sinal de que, opa, peraí, entraram no meu limite ou que nos obstruíram a alcançar um objetivo. Então, a raiva é sempre um alerta. Ela não vem do nada. Ela vem porque alguém nos tratou de uma forma injusta no nosso ponto de vista ou porque vetou que a gente conseguisse alcançar um objetivo. Isso é o que fala. A raiva indica isso. Então, a gente tende a projetar no outro o motivo da raiva, mas não é. A raiva não é o que o outro fez. A raiva foi o que eu entendi que o outro fez. A minha necessidade de ser tratado com respeito, com companheirismo, com consideração, com valorização, faz com que eu fique com raiva se alguém não entrega para mim aquilo que era importante para mim. Só que, ao invés de eu projetar naquela pessoa, ver se está fazendo sentido isso, eu deveria entender em mim o que em mim é muito importante e não foi atendido o que me tornou raivoso. Isso é o que a comunicação não violenta nos ensina. A raiva é uma emoção muito presente na vida atual, principalmente nos jovens. Sim, porque os jovens estão desesperançados, sem oportunidade, sem presença dos familiares em casa, sem futuro. E aí, obviamente, isso os torna raivosos. Mas isso é ponto para uma outra discussão. taberna. Então, olha lá, quando a raiva também é correlacionada, gente, a agir, a provocar otimismo, porque quando você está com raiva, você procura, você reduz o seu medo de arriscar e você se torna mais autoconfiante, mais determinado. Por isso que você vê muitos atletas, campeões olímpicos, colocando aquela potência de raiva para ir para a disputa. Não que a raiva ele vai bater ou agredir a outra pessoa, mas é a raiva que mobiliza para a luta no sentido de conquista, no sentido de vencer, no sentido de colocar energia a mais naquilo. Então, ele diz até que um pouquinho de raivinha do feedback negativo faz com que você melhore a performance. Se estiver líder aqui, não vai pegar isso aí, não. Se você entrega o relatório, o chefe fala, olha, talvez tivesse uma oportunidade de melhoria, talvez não desperte em você, aquele brilho, aquela indignação, se ele falar, nossa, o relatório está fraco, hein? Claro, não estamos falando de um líder que está te oprimindo, te maltratando, te desrespeitando. Estou falando de cutucar um pouco o seu brilho para que dê aquela raivinha de potência, de ação. Mas sempre com muito cuidado, porque isso usado excessivamente destrói relacionamento. inclusive o Goleman fez um estudo sobre estilos de liderança e o estilo coercitivo ou o estilo modelador, que são esses líderes que desafiam muito o seu colaborador, pode ser altamente tóxico. Em alguns contextos, com moderação, traz bons resultados. Com muita frequência, toxicidade destrói autoestima, destrói o espírito de equipe e adoece as pessoas, que é o que tem acontecido em muitas organizações. E aí a gente vai para a finalização aqui, que é qual o jeito certo de ficar com raiva? O que você acha? Qual é o jeito correto, o jeito bom de ficar com raiva? O que você me diz? Em que situação você usou a sua raiva de uma maneira correta? Você usou a sua raiva para realizar, para esclarecer, para superar, para aprender. Você tem um caso para me contar? Então, ele fala o seguinte, primeiro, dê aviso de desconforto, deixe claro, explicite o seu desconforto com a situação. Seja uma carinha amarrada, seja um senhozinho franzido, seja um tom de voz, seja, dá aquela subida no tom, né? É a rosnadinha de ameaça, deixe claro com o seu corpo e com o seu tom de voz e com as suas palavras de que o limite chegou. Então, essa é a primeira coisa, tá? Não é da bronca, viu? Segundo, desculpe-se antecipadamente, não pelo que você está sentindo, mas, porque, tomado por essa emoção, a sua forma de se expressar e a clareza do seu entendimento talvez esteja comprometida. E aí, ele dá uma dica assim, olha, me desculpe, porque, como eu estou muito desconfortável com isso, muito aborrecido com isso, talvez eu não seja muito efetivo ou assertivo na minha fala. Então, quero já me desculpar por isso. Então, desculpe-se pela forma como você foi impactado pelo aquilo que está acontecendo. Se possível, peça tempo, tá? Tempo para analisar, tempo para pensar, saída pela direita para esfriar. Diga assim, não é o melhor momento para conversarmos sobre isso. Eu não estou preparado para ter essa conversa. Eu não estava prevendo que esse assunto chegaria nesse ponto. Eu preciso de um tempo. Me dá um pouco de tempo. Tá? A gente costuma não fazer isso, mas é muito efetivo. Eu sempre uso isso, tá? Não estava preparado para essa conversa agora. Para mim, não é um bom momento. Preciso de mais dados para analisar melhor e poder te oferecer uma resposta mais adequada. Geralmente, eu falo assim, quando meus filhos eram pequenos que pediam coisa que quase já era não, eu dizia, posso pensar? Aí eles falavam, pensar é porque você vai dizer não. Eu falei, não, pensar é porque eu vou pensar. É para dar uma esfriadinha, tá bom? A terceira, então, primeiro, deixe claro que você não gostou. Manifeste que você deu o limite. Segundo, peça desculpas antecipadamente porque talvez você não esteja entendendo ou compreendendo ou comunicando com clareza necessária, já que você está impactado emocionalmente pelo que está acontecendo. Terceiro, diga o motivo pelo qual você está impactado. Mas o motivo não é julgar o outro, o motivo é falar da sua necessidade. Para mim, essa conversa deveria estar acontecendo num tom um pouco mais ameno. Ameno, para mim, você levaria em consideração o meu ponto de vista. Para mim, o relatório estava de acordo com o que foi solicitado. Para mim, não é necessário que isso seja trazido a essa discussão. Eu estou me sentindo exposta diante das outras pessoas. Coloca como você se sente, né? Coloca por que você se sente assim, para que a pessoa não pense que se inventou do nada ou que isso surgiu que nem um vírus de gripe. Um vírus de gripe, não. Foi causado por algo que aconteceu na situação e que provocou em você esse desconforto, né? Eu não esperava que a gente fosse chegar assim, eu não imaginava que isso seria dito, eu não estava preparado para essa situação, tá? E evite julgar, evite acusar o que a outra pessoa fez, comente apenas o que ocorreu. Ligue-se ao ocorrido e não aos culpados, né? Nossa, maravilhosa essa regra, né? Estou adorando. Virou quase aula de assertividade, né? Por último, faça, ele chama, gente, olha que interessante, microagressões. Uh, o que é isso, né? Mão aberta em cima da mesa, braço cruzado, levantar o pescoço, subir um pouquinho o tom de voz, o dedinho, que você não vai fazer assim para a pessoa, mas você pode gesticular para a pessoa perceber micro sinais de que já deu, parou, parou por hoje, chega por hoje, já viu aquela propaganda da garotinha? Parou, já deu, deu por hoje. Tá? A raiva reprimida pode te adoecer e pode até te matar. É cortisol e adrenalina na sua corrente sanguínea que pode se manifestar depois em problemas sérios na sua saúde. Não entupa você de emoções negativas. Fale sobre isso, mas não precisa despejar. Falar sobre emoção é diferente de agredir, tá bom? Aprenda a se expressar na sua emoção. Felicidade, tristeza, raiva, alegria, mágoa, ansiedade, medo, expresse, tá bom? Qual é a melhor forma de se expressar, tá? Desacelera, respira, mindfulness, tá ok? Pausa de respiração. Procura decidir com calma, não se comprometa, não prometa, não fale coisas que você depois pode se arrepender porque se comprometeu com algo, tá? Continua que nem um disco quebrado, vou pensar, estou analisando, vou encontrar a melhor resposta, te dou um retorno, evasiva, disco quebrado, sempre a mesma coisa, vou pensar, vou falar, vou te dizer pra que não exista o mal entendido ou o compromisso no momento em que você está lotado de emoções tóxicas, né? Escute, procure ouvir bem e uma outra técnica muito legal é a audição de reforço, repita o que a pessoa falou com as suas próprias palavras, então você está me dizendo que essa reunião, que eu não conduzi corretamente a situação com o cliente porque eu disse pra ele isso assim e assim, então você está me falando que o relatório não está bom porque essa coluna aqui você queria de outro jeito, então você está me dizendo que você não quer mais fazer tal coisa assim assim porque eu cheguei atrasado, vai comentando, vai dizendo pra pessoa o que você está entendendo do que ela está falando e procura observar as reações emocionais, procura ver se a emoção em você está diminuindo ou se ela está intensificando, se ela está intensificando, corta, vai embora, sai, pede um tempo, vai beber água, se o outro estiver subindo o tom, que interrompe também, diga da sua intenção de desejo de resolver, tá, era sobre isso a conversa hoje, na próxima quinta, ainda continuando esse capítulo, ele fala de culpa, de vergonha, de ansiedade, quero todas, tenho todas, né, a Ana está falando, adorei isso, gerenciamento da raiva, tá, e a Berna está dizendo, agindo assim, a intensidade da raiva diminui, certo, diz que diminui, e se não estiver diminuindo, porque às vezes acontece comigo, não está diminuindo, você fala, eu preciso interromper, nossa conversa não está evoluindo, eu não estou conseguindo ter clareza, de entender o que você está me dizendo, então, eu te agradeço, mas a gente vai terminar por aqui, olha que bonito, né, Cláudio Zanuta, você está aqui, olha que está aqui também, é o William lá da Porto, alegria, tá, muito obrigada por você estar aqui, Ana Lúcia, obrigado que você amou, eu queria ouvir seus comentários, queria ver coraçãozinho subindo, queria saber o que você achou, dessa conversa, tá bom, me conta, me diz se fez sentido para você, me fala de como é que você expressa, os seus estados emocionais desagradáveis, ou até mesmo agradáveis, porque aqui nós estamos falando de desagradável, mas o agradável também, quando você está muito eufórico, muito entusiasmado, muito virado no louco, aí você às vezes também é over, e sufoca um pouco a outra pessoa, né, como é que você expressa, como é que você deixa a sua emoção ser, é, é, dita para o outro, né, e como é que você lê o estado emocional das outras pessoas, valeu, foi bom para você, para mim foi maravilhoso, me ajuda aí a divulgar essas informações, nós temos também um canal no WhatsApp, um grupo de estudo da felicidade, onde a gente troca bastante coisas lá, tá bom, junto com isso nós temos também o Telegram, e uma lista de transmissão de liderança, onde a gente também discute muitos temas ligados ao meu trabalho, Cláudio, muito obrigada de estar aí, está me dando umas gargalhadas, maravilhoso, foi sensacional, saudade imensa de vocês, tá ok, fiquem bem, um grande beijo, e até quinta que vem, vou ficar aguardando os comentários, tá, tchau, agora luta para salvar meu pai, beijão, tchau, 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 tchau,